Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um corte que vai ser feito aí no meu modelo Luciano Eu quero mostrar pra vocês a forma do rosto dele, todo o formato E hoje nós temos dois modelos Um modelo que é o Luciano e nós também temos aqui o modelo Mirim Que eu sei que ele vai fazer uma bagunça hoje E se você deixar cortar, você vai ganhar essas balinhas, tá bom? Só que não pode fazer barulho, não pode gritar, beleza? Então tá bom, espera aí que eu vou dar balinha pra vocês Pessoal, antes de fazer o corte, eu gosto de analisar o rosto Analisando pelo rosto do nosso modelo Luciano Dá pra ver que o rosto dele é bem longo Se o rosto é longo, então geralmente é um retangular Eu tenho aqui nove plaquetes Nove plaquetes pra você analisar o formato do rosto Então eu vou colocar uma plaquete aqui E mostrar pra vocês o formato desse rosto Olha só, ele tem uma linha reta Lado direito e lado esquerdo aqui no canto Da parte de cima da cabeça Geralmente o rosto retangular É um tamanho e meia Da parte superior Vamos lá Ó, primeiro Vou medir pra vocês verem Segundo, deu uma parte e meia aqui, ó É um rosto retangular Pode observar que a sobrancelha dele também É reta Como eu quero fazer esse corte? O Luciano falou que quer cortar todo na tesoura Ele já falou que queria cortar todo na tesoura Só que eu quero mostrar pra vocês Como fazer um corte tradicional, moderno, todo na tesoura Pessoal É muito fácil trabalhar na tesoura Eu sei que muitos cabeleireiros, muitos barbeiros aí Tem dúvida ou talvez tem dificuldade Como fazer um corte na tesoura É só trabalhar toda a extensão da cabeça Usando o ângulo de 90 graus Então quando você faz uma mecha guia Na parte inferior, que é a nuca E você trabalha todos esses pontos da cabeça Usando as mechas em 90 graus Não tem como errar Então eu vou molhar o cabelo dele E mostrar pra vocês Como fazer um corte 100% na tesoura Vou trabalhar a parte inferior No pente corrido E vou trabalhar a parte de cima Segurando assim nos dedos E mostrando as pontuações pra vocês Antes de começar o corte Eu quero mostrar as pontuações da cabeça Primeiro ponto Ponto 1 Segundo ponto lado esquerdo Terceiro ponto lado direito O quarto ponto é da frontal até o topo O quinto ponto Lateral da frontal até o topo Sexto ponto Lateral esquerda da frontal até o topo Sétimo ponto É a conexão da parte inferior com a superior Oitavo ponto Também é a conexão da parte inferior com a superior E o nono É mais ou menos essa direção aqui Onde fica o topo da cabeça Esse topo aqui Então eu vou começar no ponto 1 Fazendo uma mecha guia no meio E depois dessa mecha guia Eu vou seguir a lateral direita A lateral esquerda No pente corrido Tá bom? Então vamos lá Eu vou começar o corte Da corte da quebra Pessoal Até pra fazer um Até pra fazer um pente corrido Precisa de técnica Oi, tudo bem? Você vai Você não vai Chorar pra cortar o cabelo? Ele tá calma com o seu pelo Ele vai cantar o corte da quebra Ah, você vai cantar o corte da quebra Canta aí, Batoninho Vamos lá Vamos lá aqui, ó Eu vou ficar desse lado Que fica mais fácil aí pra vocês visualizar Vamos lá Vou trabalhar o primeiro ponto E fazer essa mecha guia Um pouco acima do cipital Ó, fazendo a mecha guia Geralmente as mechas Estão em 90 graus Eu vou puxando com o pente E deixando todas as mechas em 90 graus Ó Puxei Fiz a mecha guia no meio Agora vou trabalhar do lado direito Da mecha guia Todas as mechas em 90 graus Lembrando vocês Ó Lado esquerdo Da mecha guia Puxar um pouquinho pra cá Ó O cipital está mais ou menos nessa direção Eu não passo muito desse ponto Continuação no ponto 1 Não 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 Cuidado Ó Eu vou trabalhar o primeiro ponto E dar um salvo aí pra vocês Tá bom? Ó O lado direito do primeiro ponto Lado direito E o lado esquerdo do primeiro ponto Beleza Pessoal, eu trabalhei o primeiro ponto da cabeça Por que que eu não subi muito? Porque o Luciano, o nosso modelo A cabeça dele aqui Não faz aquela curva Que todas as cabeças fazem aqui Ó Tá vendo? É mais reto um pouquinho A cabeça dele O que que eu vou fazer? Eu vou usar essas mechas Pra eu fazer essa curva Que tem o formato da cabeça Eu não posso tirar muito aqui ó Só vou tirar na parte superior E é por conta disso que o Luciano Gosta de cortar o cabelo comigo Porque eu sempre É Fico observando essa parte aqui da cabeça ó Vou deixar um pouquinho mais cheio Pra criar uma curva E dar harmonia no corte Beleza? Isso aí Então pessoal Trabalhei o primeiro ponto Na direção do ocipital Agora eu vou trabalhar o segundo ponto Que é o lado esquerdo da cabeça Dá uma observada aí ó Daqui pra cá Até a frontal Eu vou trabalhar Todas as mechas em 90 graus Ó Vou puxando Deixa isso Deixa isso Olha só Tira um pouquinho só Continuação Vou repassando O segundo ponto Geralmente fica uma pontinha a mais Eu gosto de puxar pra frente ó Eu vou puxar pra frente E vou acertar As crianças tá brincando aqui Pessoal Mas fica ligadinho No corte Que vocês vão entender Isso aí ó Aqui na orelha Sempre pegando a mecha guia Da parte de trás Porque a mecha guia Que vai fazer o corte preciso Pronto Vou limpar aqui O canto da orelha Olha lá Gosto de aproveitar bem o pezinho ó Tem que aproveitar bem Pra ter mais harmonia Ó Trabalhei o lado esquerdo Que é o segundo ponto Agora eu vou trabalhar O terceiro ponto Lado direito Ó Pegando a mecha guia Da parte de trás Sempre pegando a mecha guia As mechas Sempre em 90 graus Pente corrido Tem que ter técnicas também Pessoal Porque se você não seguir As mechas guia E não puxar as mechas Em 90 graus Que que acontece Você vai fazer buraco Na cabeça Então precisa de técnicas Pra você executar Um pente corrido Olha só Olha só Aqui eu vou fazendo A linha né Do pezinho Aproveitando bem Tem uma criança Brincando aqui Pessoal Não se preocupa não A criança tá alegre Olha só Trabalhei o terceiro ponto O terceiro ponto já se foi O que eu vou fazer agora Abaixa um pouquinho só Eu uso a ponta da tesoura Que é uma técnica Que se chama picotar Pra você fazer uma linha É No pezinho E depois você vai seguir Com a maquininha Ou se não Com a gilete Essa técnica se chama picotar Onde você trabalha Só com a ponta Da tesoura Mas depois eu arrumo Esse pezinho É só pra vocês Terem uma noção Aí Tá bom Deu pra ver aí Não tá arrumadinho Não tá certinho Porque depois eu vou finalizar Com a máquina E também Com a navale Agora eu vou limpar O meu cliente Já foi trabalhado Os três pontos É Com a tesoura E o pente Que é o pente corrido Que fala Eu vou dar mais uma olhada E aí Tem alguém de plantão aí Pessoal Beleza Tá entendendo o corte Pessoal Como é o nome dela Desculpa A Fernanda Alves Fernanda Na verdade Você teria que trabalhar Com três tesouras Você tem que ter A fio a laser Fio navalha E desfiadeira Por que? Quando você vai fazer A forma E você vai trabalhar Um pente corrido Você tem que usar A fio a laser Isso é pra fazer A forma do cabelo Onde você vai determinar O comprimento Depois dessa forma Você quer dar uns efeitos Você pode trabalhar Com a fio navalha Ou se não A desfiadeira Então eu aconselho A todos os cabeleireiros Os barbeiros Trabalhar com três tesouras Inclusive O pessoal que faz o curso Comigo aqui Os meus alunos Eu ensino eles Trabalhar todos os cortes Usando essas três tesouras Pra eles não se perder E fazer qualquer corte moderno Tá bom? Entendeu aí? Um abraço E segue aqui o corte Pessoal Como eu falei com vocês Que eu gosto de trabalhar As pontuações Eu trabalhei Três pontuações Primeiro foi a nuca No ponto um Segundo lateral direita Segundo lateral Terceiro lateral esquerda Agora eu vou trabalhar No ponto quatro Que é da frontal Até o topo O que eu faço? Eu vou direcionar Essa mecha Em noventa graus Com os dedos Na horizontal Eu não curvo o dedo Tem que ser muito reto E vou fazer o corte Cortei Vou seguir todas as mechas Seguindo essa mecha guia Em noventa graus Vou trazer Até o topo Pode observar Eu estou no ponto quatro Cheguei no topo Eu parei Vou pentear o cabelo Todo para trás Vou trabalhar agora O ponto cinco Lateral direita Da frontal Tá vendo aqui? A mecha guia Eu vou fazer Uma pequena curva Como se fosse Uma meia lua Seguindo aí O formato Da cabeça Olha só E aqui eu vou cortando Cheguei no topo Eu paro Parei Chegou no topo Agora eu vou trabalhar O ponto seis Que é o sexto ponto Do lado esquerdo Da frontal Lembrando vocês Que as mechas Tem que estar Em noventa graus Quando chega no topo Eu paro Paro de cortar Vou pentear o cabelo Todo para trás E vou trabalhar O ponto sete Que é o sétimo ponto Lá do direito Da frontal Eu vou colocar Meus dedos Na vertical E cortar Só essa ponta Que sobrou Que é essa conexão Da parte inferior Com a superior Pessoal Tem muitos Cabeleireiros Tem muitos barbeiros Que entram Lá no canal E fala Toninho Você está falando muito Só corta Se eu não falar Se eu não passar Para vocês As técnicas Como é executado O corte Vocês não vão entender Então tem que falar Vamos lá Ponto oito Eu posso trabalhar Esse ponto oito De frente para trás E de trás Para frente Então vou mostrar Dos dois jeitos Assim Assim E eu posso pegar Ao contrário Assim Vamos lá Se dá para vocês De trás Para frente Eu posso trabalhar Esse ponto oito Que é o oitavo ponto Trabalhei até a frontal O que eu faço? Eu vou pentear ele para trás Seguindo O formato da cabeça Agora Um ponto Mais interessante Agora Como eu falei Com vocês É Que a cabeça Do Luciano Aqui Tem muitas pessoas Que tem a cabeça Um pouquinho Mais reta Aqui Nesse topo Deu para observar? Que é um pouquinho Mais reta? Não Quem tem esse formato De cabeça Geralmente tem Um rosto retangular Então eu não posso Tirar muito No topo O que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho Mais cheio Aqui Que vai criar Uma harmonia Na cabeça dele Vai fazer Uma meia lua E o formato Da cabeça Com o formato Do rosto Vai ficar mais bonito Vai ter uma harmonia Então eu quero mostrar Como fazer Eu vou pegar A parte superior Está vendo aqui? E vou curvar Os meus dedos Seguindo O formato Da cabeça Eu vou tirar Muito pouco Eu não posso Afundar muito Está vendo? Que eu estou Tirando Só as pontas Vamos lá Continuação Só as pontas Fazendo uma curva Como se fosse Uma meia lua Quem tem o formato Da cabeça Assim É quem tem Um rosto Retangular E o rosto Do Luciano É totalmente Retangular É um rosto Longo Um rosto Bem longo Beleza? Consegui trabalhar Todos os pontos Todos Os pontos Agora vamos lá Para vocês entenderem Eu trabalhei A forma do corte Tem muitos Cabeleireiros Tem muitos profissionais É que o cliente Pede só a forma Eles vão deixar assim Eu também Já deixei Vários cortes Assim Sem precisar Fazer mais nada Porque o cliente Pediu assim Só que eu observo Que o cabelo Do Luciano Precisa de mais Movimentos E eu vou dar Um pouquinho mais De movimento Nesse corte Vou deixar um corte Tradicional Moderna Hoje eu vou usar A tesoura Desfiadeira Essa tesoura Aqui Desfiadeira Eu vou começar No primeiro ponto Abaixa um pouquinho Só O primeiro ponto E vou trabalhar Com a tesoura Desfiadeira Como se fosse Que eu estou usando Um pente corrido Para abaixar O cabelo Só que eu não estou Abaixando Só estou dando leveza Trabalhei Aqui O primeiro ponto Olha Já deu harmonia No corte Primeiro ponto Segundo ponto Lado esquerdo Vou trabalhar Vou trabalhar Dando leveza Ó Corta um pouquinho Mais a cabeça Segundo ponto Agora o terceiro ponto Lado direito Pronto Pronto Trabalhou o terceiro ponto Da parte inferior Agora eu vou trabalhar O quarto ponto Da parte superior Vamos lá Primeira Primeiro ponto Vou cortar até o topo Beleza Quarto ponto Agora o quinto ponto Quinto ponto Sexto ponto Aqui Cabeleza Sétimo ponto Olha O que o cabelo tem Fica o cabelo verde Então o que o cabelo Oitavo ponto Oitavo ponto Agora eu vou trabalhar o nono Que é aqui na No topo Onde tem essa linha Mais reta Aqui na parte superior Pronto O que está faltando Nesse corte Já tem forma Já tem efeitos Só está faltando Acabamento No pezinho E eu vou trabalhar A franja Que é o décimo ponto É a franja Eu não gosto De fazer franja reta Por que Eu não gosto De fazer franja reta Porque fica uma franja Pesada Eu vou pinçar Essa franja E vou cortar De baixo Para cima Lado direito E lado esquerdo Da franja Agora eu vou pinçar Olha só Estou fazendo o acabamento Aqui no pezinho Vamos lá Para vocês entenderem Como trabalhar o visagismo Eu falei para vocês Que o rosto do Luciano É um retangular Se o rosto é retangular Geralmente o pescoço Também é retangular Então se eu fizer Um pezinho reto Da impressão De um rosto Mais longa ainda O que eu estou fazendo Estou fazendo Um pezinho Mais arredondado Para ter mais harmonia Aí no pescoço Não só no rosto Como também no pescoço Tá bom E aqui a parte da frente A costeleta Eu vou trabalhar Uma costeleta quadrada Também Para seguir o formato Do rosto Só que eu vou diminuir Para não ficar muito grande Do lado direito Do lado esquerdo Olha só Trabalhar Agora eu vou passar a gilete Eu gosto de passar Primeiro a maquininha E depois Eu passo a gilete Pessoal Eu quero aconselhar a vocês Nunca trabalha Por nomes de cortes Porque quando você Trabalha por nomes de cortes O cliente não entende Não entende de nome Não entende de numeração De máquina O cliente ele quer ter Um corte de cabelo Bem feito Bem trabalhado Então quando você Trabalha o visagismo A gente vai analinhar as linhas Do rosto Personalidade E temperamento Você vai fazer um corte Combinando com todas essas formas E essas linhas E o cliente vai gostar Beleza? Eu vou finalizar aqui Qualquer coisa Se quiser fazer alguma pergunta Pode fazer Pessoal Vocês que quiserem Fazer um curso De aperfeiçoamento Aprender Além das técnicas Aprender a matemática Do corte Eu estou aqui disponível Tá bom? Eu sei que tem Muitos profissionais Que tem vontade De se aperfeiçoar E fazer uns cortes Diferentes Trabalhar mais na tesoura Pode vir aí Ligar Que nós estamos aqui A disposição Eu vou usar uma máscara aqui Que eu gosto de limpar A navalha na mão Então Pra não ser Feio limpar na mão Eu coloco a máscara Vamos lá Abaixa assim Meu modelo Pessoal Com muito respeito Esse aqui é um modelo Que já faz 20 anos Que corta o cabelo comigo É pouco? Será Você é cliente fiel? 20 anos Cortando o cabelo Com o Toninho Mãos de tesoura É isso aí Luciano 21 anos 21 anos É isso aí Aí sim Aqui é um cliente fiel Pessoal Estou finalizando Agora o pezinho Aqui do cabelo Do Luciano Lembrando vocês Que esse corte Foi feito Todo na tesoura Trabalhei pente corrida Na lateral É na parte inferior E na parte de cima Eu segurei as mechas Nos dedos E fui cortando E fui cortando Tudo na tesoura Tá bom pessoal? Eu sei que tem muitos Que tem dificuldade Em cortar na tesoura Mas eu vou ser sincero Eu acho muito fácil Não tem segredo nenhum É só você seguir É só você seguir A matemática do corte E você faz Qualquer corte Na tesoura Olha eu usei A máscara Agora eu vou tirar E aqui eu posso jogar fora É baratinha mesmo Luciano Apesar de 20 anos Que você corta o cabelo Comigo Ficou bom esse corte O que você achou? Eu vou dar uma secada Não pode Fala Compartilha aí o vídeo Por favor E só Pessoal Eu quero falar pra vocês Sobre o pezinho Do cabelo É que tem um barbeiro Que tá perguntando Como trabalhar o visagismo No pesado É muito importante Usar as técnicas E o conceito de visagismo Pra vocês fazerem Um pezinho de cabelo É assim Quando o cliente Tem um rosto retangular Que o rosto é retangular Geralmente O pescoço Também é retangular Então se o rosto É retangular E o pescoço É retangular É bom você trabalhar Com linhas arredondadas Não trabalhar Com linhas retas Senão vai dar a impressão De um rosto Mais retangular E um pescoço Mais retangular ainda Quando vocês observarem Que o cliente Tem um rosto Arredondado Oval Arredondado Geralmente O pescoço Também é arredondado O que você pode fazer Você pode trabalhar Uma linha mais reta Mais quadrada Porque a linha quadrada Você alonga o rosto A linha arredondada Você diminui o rosto Então Você pode trabalhar Com linhas arredondadas Ou linhas quadradas No rosto Ou também No pescoço Só que vai depender Do formato De cada rosto De cada cliente Tá bom? Só mostrando Do Luciano O Luciano Tem o rosto O rosto retangular Olha só O rosto dele É bem longo Pode observar Que o pescoço Também é longo Olha só A linha do pescoço Dele é longa Se eu fizer Aqui Uma linha reta Dá a impressão Do pescoço Mais longo O que eu fiz? Eu fiz uma linha arredondada Aí dá mais harmonia No corte Tá bom? Como vocês perguntaram Sobre o risagismo No pezinho de cabelo É isso que eu posso Passar pra vocês Tá bom? Olha o corte Foi feito 100% Na tesoura Eu vou pentear Aqui pra vocês verem Passei só uma pomadinha Deu uma secada Não fiz escova Mas eu vou ser sincero Com vocês Esse corte Eu quero que vocês gostam Porque muitos de vocês Vão gostar Mas o que importa É que o meu cliente goste Entendeu? Eu acredito Que o meu cliente vai gostar Então eu vou perguntar pra ele E depois eu pergunto pra vocês E aí Você gostou? Muito bom Gostou? Gostei Faz quantos anos Que eu corto seu cabelo? Eu acredito que 21 21 anos 21 anos Então Se o meu cliente gostou Eu já estou feliz Agora mais feliz Eu vou ficar Se vocês gostarem O que vocês acharam? Gostou? Dá uma olhada Aqui está o Luciano Aqui está o cabelo E se você gostou Não esquece de Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra vocês receberem Todo o nosso material Beleza? Um abraço a todos E logo logo Tem outra live Aqui do meu amigo Aqui do meu amigo Obrigado.